Vamos voltar para a rodoviária, Gabriel Nascimento está por lá para mostrar como é que está essa movimentação, né Gabi? Muita gente voltando do Natal e já começa esse fluxo também de ida para o Réveillon, né? Isso mesmo Silvana, olha a quantidade de ônibus aqui aguardando no embarque para sair a qualquer momento da rodoviária de Salvador. Nós estamos a cerca de meia hora aqui, encontramos um movimento que eu diria moderado no início desta terça-feira. A expectativa é que até o dia 31 de dezembro, o último dia de 2023, quase 72 mil pessoas passem por aqui. São 200 horários extras de acordo com a Agerba, tem ônibus para todo lugar, ali mais à frente Chique Chique, aqui do lado Irecê, claro que as pessoas vão também para outros estados, tem gente indo para Maceió, em Alagoas, então a movimentação hoje deve ser assim e aumentando ao longo do resto da semana. Tem muita gente por aqui, é claro que a gente vai ter a oportunidade de conversar com essas pessoas. Ó, Maceió, o ônibus vai sair dentro de alguns minutos. As senhoras, bom dia. Eu ia desejar Feliz Natal, mas eu acho que já é Feliz Ano Novo, hein? Vai para onde? Bem-vindo ao Bom Dia Bahia. Bom dia, eu vou para Maragos Jipe. Terra boa. Terra muito boa. Muito boa mesmo. Está convidado, se quiser. Coisa boa. Eu, infelizmente, estou de plantão, se não, iria já agora com a senhora. Tem o que de bom lá em Maragos Jipe? Já estou indo para o Ano Novo, né? Tem a família, tem a casa nossa lá que a gente vai desfrutar esse período que a gente vai, esse final de semana todo. Ou seja, é desacelerar, sair um pouquinho da rotina da capital. Sim, espero que tenha alguma coisa lá para a gente se divertir também, né? Ah, eu não tenho dúvida. Quem faz o programa são as pessoas. Sim. A senhora também vai para Maragos Jipe? Vou, vamos. Somos irmãs. Que coisa boa. Então vai ser uma festa legal. É, eu moro fora, eu moro em Manaus. Eu sou a irmã dela, sou aqui e moro em Manaus, né? Venham de férias e estamos indo lá para ver a família e ver o que é que Maragos Jipe tem de bom lá para a gente se divertir. Com certeza. Me diga uma coisa, vocês chegaram aqui há quanto tempo, mais ou menos? A gente viu que a movimentação estava até um pouco mais intensa mais cedo. Mais cedo, né? Nós acabamos de chegar. Deve ter uns 10, 15 minutos, mais ou menos, né, Lu? Enfrentaram algum problema para chegar à rodoviária ou aqui mesmo no terminal? Nenhum problema. A gente veio de carro. É, veio de carro até ali e estava fluindo mais ou menos, é. Obrigado. Como é o nome? Tereza Cristina. Tereza Cristina e? Lucila Maria. Lucila Maria. Nome de gente importante. Feliz ano novo para vocês. Essa é uma dica, Silvana, importante. Para quem vem para a rodoviária de Salvador, evite chegar em cima da hora, chega com antecedência, cerca de meia hora. E é possível também, para quem ainda não comprou a passagem, fazer isso pela internet, nas empresas, nas companhias de ônibus. Vai no site de cada uma e efetua essa compra para evitar de ficar aqui em muita fila. Veja que tem gente chegando a todo momento. Mais cedo, nós acompanhamos também um movimento considerável no desembarque. As pessoas que curtiram o Natal fora da capital baiana, até nas cidades da região metropolitana e já retornaram agora lá no desembarque, tudo mais tranquilo. Florida, essa senhora, bem-vinda, bom dia. Vai para onde nesse ano novo? Ainda não sei. Não sabe? Não. Está aqui aguardando, decidindo ou veio só acompanhar outra pessoa que vai? Estou retornando para a minha cidade, vim passar o Natal com a família. Ah, ótimo. Qual é a cidade? Santo Amaro. Santo Amaro da purificação, terra boa. O que é que teve lá de bom? Já foi melhor. É, mas aí a gente fica na expectativa que 2024 seja bom. Com certeza, é o que eu espero. Muitas demandas para 2024, que seja muito bom para a senhora. Feliz ano novo. A senhora também estava em Santo Amaro? Não. Aqui eu sou de Salvador, trabalho em Santo Amaro e estou retornando para o trabalho. Retornando para o trabalho. É, ainda tenho essa semana de trabalho e outras e outras e outras semanas. Então está que nem a gente aqui. Ano novo, ainda não tenho programação. Talvez passe na praia. Batendo ponto, é isso. Praia boa, praia boa. Obrigado, feliz ano novo. Então é isso, Silvana. Essa é a movimentação. Vou andando mais pra cá pra vocês verem outros ônibus que estão posicionados aqui. Tem alguns chegando agora. Olha só, esse aqui vai pra Maragogipe. Aquelas senhoras com quem nós conversamos há pouquinho já vão poder embarcar e, claro, ter um excelente Réveillon. Silvana. Valeu, Gabi. Tá aí então. É essa movimentação, né? Quem veio passar Natal aqui na capital está voltando, como o pessoal lá de Santo Amaro. Tem gente que está de férias, está de folga, já aproveita e já antecipa pra ir no Réveillon. Como o Gabriel falou, o ideal é isso, né? Chega um pouquinho antes, se puder já compra a passagem pela internet, já facilita. Agora vamos dar um pulo lá nas lanchinhas. Pra quem vai pra Morro de São Paulo, quem quer fazer o passeio das ilhas, tô sabendo que tem movimentação por lá. Olha aí, a gente já tem imagens ao vivo, movimento tranquilo, mais cedo sim, a gente tinha uma movimentação mais intensa aí no entorno, hein? Movimento tranquilo agora, nesse pós-feriário de Natal, os passageiros não encontram fila nesse momento, os horários de saída são de meia e meia hora, seis embarcações estão fazendo a travessia. Os catamarãs de Salvador e Morro de São Paulo também operam normalmente, portanto o pessoal chegando aí com tranquilidade pra poder embarcar pras ilhas, hein? Agora seis horas e quarenta e dois minutos, a gente viu a movimentação nas lanchinhas, vamos conferir então a movimentação no ferribote, já quero saber de Lara, se por lá, quem foi passar o Natal na ilha, ficou lá na ilha já pra emendar com o Réveillon, hein Lara? Olha Silvana, a movimentação aqui no terminal de São Joaquim é grande, viu? Tem muita gente voltando da ilha de Itaparica, aí muitos pedestres chegando, mas tem também, como a gente vai mostrar depois pra vocês, uma longa fila de carros aqui, já se preparando pra deixar a capital baiana. Vou tentar falar com alguém, bom dia. Mora na ilha, veio trabalhar, tá voltando do Natal? É, não moro aqui em Salvador, tô voltando pra trabalho. Tá voltando pra trabalho, passou o feriadão lá? Feriadão, desde sexta lá na ilha, aproveitando o máximo. Que maravilha, obrigada, viu? Bom dia pra você. Aí Silvana, tem muita gente que mora na ilha, vem trabalhar, tem gente que foi passar o feriado por lá e também retornando, como eu falei, acabou de chegar um ferry boat aqui, cinco embarcações estão fazendo essa travessia nessa operação de Natal e Réveillon, que segue até o dia 3. Vou tentar falar com mais gente aqui que tá chegando antes de seguir pra fila de carros, tá bom? Quero saber se essas pessoas tão vindo trabalhar. Bom dia! Mora na ilha ou foi passar o feriadão? Oi, passou o feriadão. Agora tá voltando pra casa. É. Obrigada por falar com a gente pra trabalhar. Diz que tá voltando agora pra trabalhar, foi passar o feriadão. Vou tentar atravessar aqui agora com meu parceiro, a C. Ferreira, pra gente chegar nessa fila de carros que já tá dando a volta, viu? Ali na Avenida Engenheiro Oscar Pontes. Olha só, gente, as duas filas bem cheias. Eu confesso que nossa equipe de reportagem se impressionou, viu? A gente achou uma movimentação maior do que a que a gente tava vendo nos outros dias, na véspera aí dos dias que antecederam o Natal. Bom dia, gente! Isso aí, fica à vontade. Tá descansando? Eu que tô chegando. Eu quero saber o seguinte, já tá indo pro Réveillon, né? Não. Ainda não? Tá indo pra onde? Morro de São Paulo. E volta quando? Quinta. Vai curtir aí uns diazinhos? Dois dias, é. Exatamente. Descansar um pouquinho. Réveillon vai ser pela capital mesmo? Não decidimos ainda. Ainda não decidiram. Boa viagem pra vocês, viu, gente? A fila vai dando a volta, viu, gente? As saídas seguem das 5 horas da manhã até as 11 e meia da noite e aos domingos e feriado das 6 até as 11 e meia da noite. Tem gente que fecha o vidro, não quer ser incomodado. Aí as meninas rindo aqui no próximo carro. Vou dar um tchauzinho. Abriram o vidro, será? Abriu o vidro pra falar com a gente. Bom dia, tá indo pra onde? Estamos indo pra Morro de São Paulo. Morro de São Paulo. Já vai passar o Réveillon por lá? Não, a gente volta ainda. Ainda volta, eu entrevistei outra pessoa que me disse a mesma coisa. Dois carros ali na frente e a fila. Estão juntos? E a fila, o que é que tá achando? Enorme, né? Como sempre. Enorme, como sempre, né? Chegou aqui que horas? 5 da manhã. 5 da manhã, obrigada. Viu, uma ótima viagem pra vocês. Obrigada por falar com a gente. Antes de entregar pra vocês, olha aí um tricolor dando tchau pra gente, vai sorrindo. É isso, né, Sil? O pessoal não perde o bom humor, vai dando aquele jeitinho, vai conversando. Quem vai em grupo aí vai se distraindo, naquela conversa boa, pra não perder o bom humor. Vou entregar pra você, mas olha só, a fila vai dando a volta. Uma grande fila de carros. Já tem aquela fila dupla aqui, que a gente mostra pra vocês movimentação intensa aqui no terminal de São Joaquim. nesse início da manhã de terça-feira, viu, Silvana? Valeu, Larinha. Não tem como perder o bom humor com você, né? Pelo amor de Deus, conheço o Lara há quase 20 anos, o tempo todo assim. Olha essa simpatia. Um beijo, viu, Lara? Um beijo, eu tenho um beijo. Tchau.